Música Tenho mais vezes vontade de ser novamente um menino Na hora do meu desespero gritar por você Pedir que me abrace e me leve de volta pra casa Me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo Não vejo o seu tempo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo eu não posso esconder Tudo isso é umas vezes preciso escutar de você Dê-me Laura, me dá no meu desespero Dê-me Laura, me faça dormir Dê-me Laura, me vejo pra mim Dê-me Laura Dê-me Laura, me abraço e corto Dê-me Laura, me faça dormir Dê-me Laura, me vejo pra mim Dê-me Laura Quando as vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem Fagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança e podia chorar nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita na minha aflição Me sentava ao seu lado e só via em momentos alegres Nas horas difíceis podia apertar sua mão Dê-me Laura, me leva pra casa Dê-me Laura, me passa dormir Dê-me Laura, me vejo outra vez Dê-me Laura Dê-me Laura, me vejo 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 E tem que me abraçar e me leve de volta pra casa E me conte uma história bonita e me faça dormir Ei, Laura, me leve pra casa Ei, Laura, me beija outra vez Ei, Laura, me faça dormir Ei, Laura, me abraça e me abraça Ei, Laura, me beija outra vez Ei, Laura, me faça dormir Ei, Laura, me leve pra casa 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 Aplausos